Dá uma mãozinha pra mamãe Aí depois disso, você vai ver que logo melhora a ardência, combinado? Bom dia, família que já chega dando like Tudo bem aí com vocês? Já tenho tudo E todo dia Então por que esse vazio mudo? Tudo bem aí com você? Preparada? Sim ou não? Que fofinho Estamos aqui ainda dentro do condomínio E são 6 horas da manhã E a gente tá indo Num laboratório pra Lara fazer alguns exames Em 17 minutinhos a gente chega E por que será que a Lara tá indo fazer exames, hein? E será que a Lara chora Pra tirar sangue? Senta aí O que que o Piu Piu tá falando com eles? Vocês gostaram de mim? Piu Piu Piu, você tem medo de tomar vacina? Piu Piu, você tem medo de tirar sangue? Tem Tem? Por quê? Dói? Dói bem pouquinho, ó É uma picadinha de nada Sabia? Que é bem rapidinho, Piu Piu? Conta pra ele, Lara Que é bem rapidinho Ele tá perguntando se é igual a quando ele come uma minhoca? Não, não é igual a quando come Um pouquinho mais dolorido Um pouquinho mais dolorido, Piu Piu Enquanto a gente espera pra ser atendida A Lara tá vendo as fotos que o... Olha que fofinho, gente O Google tá apresentando aqui pra ela Muito fofinho, Lara Um monte de gatinha ali? Sim As amigas dela lá da França, né? Uhum Saudade das suas amigas da França? Ela nem sabia fazer isso Eu nunca fui olhar pra minha amiga Tá com saudade delas? Você sente saudade delas? De Iuneá De Iuneá A gente tem que ligar pra ela um dia, né? Fica um fofinho aí, Iuna Tá em mãos Obrigada Já fez a ficha E agora a gente vai lá pro primeiro andar Tá descolando, né? A gente tem que passar um super bonder nele Não era, né? Mas tá tudo bem Olha que gracinha Que aqui você pode brincar com os brinquedinhos É independência? É a abolição da escravidão Proclamação da república O que é a proclamação da república? Você sabe? Não sei O que é a quebra da bolsa de New York? Não sei, né? Não? A gente só veio até um pouco É, muita história aí, né? Já passou, né? O milagre econômico 73 Olha que gracinha Olha que gracinha Eu ia ficar maluca aqui, hein, Lara? Ia adorar É só uma fazendinha E aí? Você acha que você vai chorar ou tá de boa? Oi? Vai chorar Vai chorar? Porque dói? Vai dói tão pouquinho Vai ser assim, ó Não Bota o braço O Piu Piu falou que Ele perguntou Vai ser igual quando eu como uma minhoca? Ele falou Não, vai doer mais um Vai doer mais um Um pouquinho, sim Porque comer minhoca não dói Mas é bem pouquinho E pensa É por uma boa Não, é o adoro que é melhor que sempre Ah, não É bem menos, né, Lara? É só uma agulhinha Tá? Na veia E pensa pelo lado positivo Por que é importante fazer os exames? Tem que cuidar da saúde, né, gente? Tem que cuidar E aí a gente só consegue saber Se a gente tá bem ou não Se a gente faz os exames E depois eu conto certinho O que a pediatra dela falou Por que a gente ia fazer Esses exames Porque a gente não vai fazer só isso A gente já fez Alguns outros Oi O que é isso aqui? Meta aí Quem? Meta aí É... Não sei Eu gostei de conversar com ele E a Inteligência Artificial É AI Chama Inteligência Artificial Com você, Lara Tudo bem Vamos lá A gente primeiro Precisa saber seu nome todo Pode falar pra mim? Sua data de nascimento Você sabe? Oi É isso mesmo Muito bem Aqui tá falando que você tem Vinte e três quilos Um metro e vinte De altura Isso mesmo? A mãe dela deve tá meio maluca É? A gente não tem certeza Meu Deus Você é passativa Mas eu acho que ela já tem Já tá próximo Do vinte Um metro e vinte E qual que é o nome Dessa moça que tá com você hoje? Gostei do moça, hein? Eu sou eu mãe Gostei do moça Quem é essa moça Que tá com você hoje? Renata Ela é sua prima O que? É a mãe Tua mãe Uma menina grande Dessa mãe Não Você tá querendo passar a tia pra trás Não é possível Aqui, conta pra tia É de doer É da picadinha É da tia errar Tirar seu braço fora E conseguir pôr no lugar É a tia furar o lado errado E furar a ponta do nariz É o que? É o que? É o que? É o que? Tá Então vamos lá Você já bateu O dedinho na beira do sofá? Na beira da nariz No canto da escada Alguma coisa assim Você já bateu o cotovelo Assim na frente Daquele choque Assim Doi pra caramba Você já Já Seu isso com você? Quer falar pra você Que não dói nem perto disso Você acredita? Eu prometo pra você Dá uma picadinha Eu falei que é só Uma picadinha de formiga Mas não dói um montão Eu juro pra você Eu te juro de dedinho Peraí que eu já te dou o dedinho Que a tia tá fazendo Não pra não Te juro de dedinho A tia vai pôr uma fita Aqui no elástico No seu braço Apertar um pouco Só pra ver sua força Tudo bem? Muito bem A tia vai dar Em dois braços Eita Pode apoiar aqui Meu amor Dá licença A mão da tia tá gelada Você viu que a tia acabou de lavar Então Às vezes acontece Nada de tá Uma pedra de gelo Uma preta de gelo Deixa assim A tia vem só Olha agora A tia não vai curar Não vai cozinar Tá? Tem que comer Arroz e feijão E brócolis Você come? Não Cenouras Você come? Batata Não come batata Nem batatinha frita Tá? Vai ter Ah, claro Não pode Nunca Jamais Fuxar o braço Tudo bem? Isso é muito importante A tia precisa Que você venha um pouquinho Mais pra cá É chato É chato Não, eu vou mentir Um pouquinho chatinho Mas você percebe Que você fica com o braço Bem paradinho Combinado? E é rápido também Não demora muito, tá? Dá a picadinha Dá a mãozinha pra mamãe Depois disso Você vai ver que logo Melhora a ardência Combinado? Não vai parecer Que eu arranquei seu braço E botei no lugar Se parecer Alguma coisa Tem de errado A vantagem é que ele vai parar No lugar de volta Mas não é pra doer assim Combinado? Aí, vamos lá Se tiver doendo muito Você tem que avisar pra tia Aí a tia tira E aí a gente vê o outro lado Pra poder fazer outro piquezinho Combinado? Se você quiser não olhar também Você pode, tá bom? Ah, sim Super ajuda, viu? Você pode virar pro outro lado Eu não ligo quando faz em mim Mas eu não fico olhando Seu pai gosta de olhar Seu pai é curioso Né? Tá? É com isso aqui que eu vou fazer Combinado? Isso aqui voa Nem você Fura você assim Ah, vou furar você Fura, não Certo? A tia tá te mostrando Uma borboletinha E aí, menina Eu fui com meu namorado, né? Meu namorado Tem a moto A tia subiu na garupa dele Apertou ele A tia não tava aguentando Nem o vento E papai de céu Segurou atrás Pra tia não cair E a tia foi no médico Nisso é a princesa Nisso Não pode puxar o braço, tá? Chegou lá O médico fez Luísa Você tá desidratada Você fez alguns exames de sangue E Toma soro Rapaz do céu Pra que? Feche bem forte a mão pra tia Pra que aquele doutor falou isso? Respira fundo Já foi Era só isso Tudo bem? Você foi maravilhosa A tia tá muito orgulhosa de você Combinado? Melhorou já? A ardência? Hum? Sim, filha Muito bom Se quiser chorar, pode também, tá? Não tem nenhum problema Olha só Tem um botão no seu braço Eu te aperto o botão sem que sai Rapaz Tô achando que tu é um robô, hein? Aí, menina Nisso que esse doutor falou isso aí O olho da tia já logo encheu de lágrima Sabe por quê? A tia tem medo de fazer coleta de sangue É verdade? Sabe brincando? É verdade Meu olho já encheu de lágrima Nisso Olhei pra cara do meu namorado Fiz assim Bora, vou embora Ele, mamãe, você tem que tomar a medicação Eu fiz no voo Não, não, não Não é legal virar duca Assim Aí, o que que aconteceu? A moça chamou a tia Aí, eu olhei assim Fiz assim Rapaz, agora eu tô lascada Aí, eu já fui assim Tá acabado, tá acabado Ô moça Por favor Vê de novo Meu namorado Tá comigo E meu namorado ria da minha cara Menina do céu Eu falava pra ele Para de rir, seu besta Aí, ela Não pode, senhora A senhora já é adulta Aí, eu olhei assim pra cara dela Outra Falou, mentira Não falei não Mas eu pensei Ó, mais uma Falando isso aí pra mim A senhora não pode Tá acabando, tá acabando, tá acabando Tá acabando já Tá tudo bem? Só mais dois Tá tudo bem? Incomoda, né? Um pouquinho Mas tá acabando, tá bom? Só falta mais um vidrinho Aí, ela fez assim, ó A senhora já Lara do céu Você tinha que ver Fiquei com vergonha? Fiquei com vergonha Hoje Porque na hora Eu tava só com medo mesmo Aí, ela foi E entrou Aí, você não sabe A moça começou a conversar com o meu namorado Aí, ela virou e fez assim Nossa, desde quando? Não perguntou pra mim Perguntou pra ele Desde quando ela tem medo? Ele fez Ah, eu conheço ela já tem quase três anos E desde quando eu conheço ela Ela tem medo Aí, ela virou e fez assim Aí, ela lembrou que eu existia ali Tá entendendo? Aí, ela fez assim Ah, entendi Mas o que que aconteceu? Aí, eu Não sei Aí, ele virou e fez assim Moça, você não sabe Ele falou desse jeito Ela é enfermeira Mulher Eu que não tava bem Melhorei rapidinho Agora chegou a melhor parte, né, Lara? Pãozinho de queijo gostoso Eu pedi um lanche pra mim Eu vou tomar um cafezinho E a Larinha vai tomar um chazinho De camomila E o melhor de tudo É que vai dar tempo de chegar na escola No horário Né, filha? Prontinho, ó Tudo resolvido Agora eu vou deixar a Larinha na escola E aí, eu volto a conversar com vocês Explicar por que que ela fez Esse tantão de exames Você cortou a unha? Eu cortei a unha Você cortou a unha? O príncipe, ó Meu Deus do céu Ele cortou o meu dedo aqui Ele cortou o seu dedo? Não acredito A unha Não cortou a unha? Só cortou o dedo? Sim Ô, papai Machucou o Lian Não, não machucou Só cortou o dedo Tadinho Essa tarefa é pra mamãe, né, Lian? Você tá ganhando Você tá ganhando Você tá chegando Eu queria te ver Não vai dar tempo, então Um beijo, meu amor Eu te amo, viu? Beijo Algumas horas se passaram Já busquei as crianças na escola Já truque de roupa Como vocês podem ver Porque eu tava gravando podcast E eu queria só terminar esse vlog E contar pra vocês O que aconteceu Depois que ela fez o exame E ela não chorou Ela... Depois que a moça terminou Ela começou a acessar mal A boca dela ficou branquinha E a enfermeira disse Que é totalmente natural Algumas pessoas sentirem Ela falou o nome lá Técnico, né? Do que acontece Essa sensação de Como se estivesse Adormecendo, sabe? O corpo E ela sentiu isso Então foi bem ruim Eu não parei de filmar Por conta disso Mas aí a gente deitou ela na maca Levantando as perninhas dela Pra cima E aí ela foi voltando Voltando, voltando Até aquela boquinha dela Ficou rosa de novo E ela ficou bem Mas Eu sempre Desde pequenininha As crianças Espera só um pouquinho Que eu já vou Peraí Peraí Tô terminando um vlog aqui Peraí Desde pequenininhos Eu sempre falo a verdade pra eles Sempre falo que vai doer Sempre falo que a gente tá indo Sabe? Pro lugar E sempre explico Por que que é importante fazer E nesse caso Ela tem Quantos anos? Vai fazer nove já E ela nunca tinha feito Um exame Uma bateria de exame Assim, completão Sabe? Pra saber se ela tá crescendo Proporcionalmente A mão Tudo Tipo A médica pediu um check-up Geralzão Assim Ela fez Ultrassom Ela fez raio-x E pra gente saber Como que ela tá Sabe? Porque ela nunca fez Na França A gente nunca fez nada Disse com ela E aí Vamos ver Mas eu acho que tá tudo bem Uma criança super saudável Ativa Mas é importante a gente cuidar Né? É isso Espero que vocês tenham curtido Agora a gente abre capinha De celular da Lara Eu mostro em outro vlog pra vocês Não esqueça Re todo dia Em outubro A gente se vê Beijo Te amo Tchau